Bom gente, boa noite. Eu vou mostrar aqui como é que é uma noite típica aqui no observatório. Hoje não é uma noite especialmente boa. O céu tem algumas nuvens, uma lua cheia daqui a pouco vai aparecer. Mas eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona isso. Esse aqui é um telescópio que eu tenho, que é um telescópio antigo de 80 milímetros. É uma imagem excelente. É um telescópio japonês. Esse aqui a gente não vai ver hoje, mas é um Apo, uma Skywatcher. Aqui a gente tem uma montagem CGE, um telescópio refrator de 150 milímetros e um de 120 em cima. E aqui a gente consegue ver o binóculo, a visão binocular dele. Esse aqui a gente vai tirar umas fotos para vocês verem. É um Hitching Cretting de 10 polegadas montado em uma Lousmand. Aqui é um grande telescópio que eu tenho de 20 polegadas e 50 centímetros que eu estou usando hoje no visual. Eu estou sem o CCD. Aqui é o telescópio de 10 polegadas da BID com espectroscópio de média resolução. E ali atrás tem o C14 de 14 polegadas. Eu vou tentar pelo menos usar esses telescópios hoje e mostrar como é que é. Então, primeiro, eu vou tentar levantar aqui o telescópio grandão para vocês terem uma ideia de como é que funciona isso. Então, deixa eu ver aqui na mão aqui. No contrário. Aí vocês têm uma ideia de como ele levanta. É um telescópio enorme, né? Então, ele está já posicionado para cima. Eu preciso de uma escada para observá-lo, né? Então, isso aí depois eu vou tentar focalizar com a filmadora para ver se a gente consegue olhando com a filmadora. Eu vou apagar as luzes aqui agora e eu vou tentar filmar com a filmadora aqui para vocês verem como é que é por esse telescópio. Como é que é o visual, né? Isso aqui é a estrela Sirius vista pelo telescópio, né? Pelo telescópio de 20 polegadas. Deixa eu tentar tirar o... Aí vocês conseguem mais ou menos ver, né? Porque eu estou botando a filmadora aqui bem na ocular, né? Aí tem mais ou menos uma ideia de como que aparece uma estrela dessa no telescópio. É muito brilhante. Então, a gente consegue ver muitos detalhes, né? A filmadora não é muito propícia para esse tipo de coisa, mas... De qualquer forma, dá para vocês terem uma ideia de como é. Bom, o primeiro telescópio que eu vou botar para funcionar é esse HIT e CRECHIN. Ele está com uma... Um CCD 8300 parsec da Orion. E uma roda de filtros que tem LRGB, H-Alpha, S2 e O3. Esse telescópio está montado em cima de uma montagem Losmandi conectada no computador. E agora o que eu vou fazer? Eu vou conectar, então, o computador, a montagem e tudo para vocês verem como funciona isso na prática. Bom, eu conectei a câmera aqui. Vocês aqui agora podem ver... Deixa eu botar aqui no automático. Vocês agora podem ver que a temperatura da câmera está sub... Está baixando, né? Eu botei ela para funcionar a 20 graus abaixo de zero. Então, ele está preparando a câmera ainda. Aqui do lado aqui vocês conseguem ver a conexão, né? Com o telescópio, onde ele coloca a posição. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é mandar o telescópio para uma localização qualquer. O que a gente vai tentar agora fazer... Então, deixa eu conectar o telescópio aqui no programa. O que a gente vai tentar fazer agora aqui é uma coisa simples. Eu vou pegar, então, um objeto tipo Messier 41, que fica na constelação do Cão Maior, que é um aglomerado aberto. E a gente vai fazer um teste, porque hoje à noite tem Lua. Então, as nebulosas não são as melhores coisas para a gente fotografar. Aí eu chego e mando o telescópio ir para esse local. Aí vocês vão ver, ó. Eu mando ir lavar ele, ó. Deixa eu botar aqui na... Aqui vocês estão vendo o telescópio está se movendo, ó. Ele está tentando se posicionar exatamente onde eu solicitei para ele que aparecesse, né? Só o problema é que ele, de fato, não consegue fazer isso exatamente. Eu também não me preocupo com isso, porque hoje em dia você conectado na internet, os programas, tudo funciona muito fácil. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é tentar tirar uma exposição simples com filtro de luminância, quer dizer, o filtro L, né, de luminância, que não tem... que aparece a imagem, o branco todo. Não é um filtro de cor específica, né? Ele só bloqueia o infravermelho e o ultravioleta. E eu mando tirar uma exposição de 10 segundos. Aí vocês estão vendo aqui, primeiro ele tira um dark frame, né? Para você tirar o ruído da câmera. Então, ele está tirando aqui um dark frame. E logo em seguida, que ele baixar o dark frame, ele já vai montar para mim aqui um... Ele já vai montar para mim a imagem aqui. Eu esqueci de botar ele na velocidade alta aqui, então ele vai demorar um pouquinho mais. Mas tudo bem, agora vocês... Deu para escutar o tique aqui, que foi o shutter lá abrindo, né? Então, aí agora a câmera vai tirar 10 segundos de fotografia sem guiagem. Ele estaria apontando para a Messier 41, só que de fato ele não vai estar. Porque o telescópio vai estar apontado mais ou menos na direção. Então, o que a gente faz aqui? A gente deixa a imagem aparecer aqui, que vocês vão ver. Ó, apareceu a imagem. Tá certo, ó. Então, essa aqui é a região do céu. Eu simplesmente vou mandar ele procurar na internet que pedaço do céu é esse aqui. Para ele localizar o telescópio. Então, nesse caso aqui, o que que acontece? Quando ele localizar o telescópio na posição correta, a gente simplesmente vai sincronizar a montagem para a posição que ele vai estar. E eu vou mandar, então, para o Messier 41, que é o objeto que eu quero fotografar. Esse, esse, você pode fazer isso gratuitamente usando um programa chamado Astro Tortila, com dois L's, né? Esse programa é gratuito, você baixa esse programa e você pode ir tirando uma fotografia do céu, ele identifica para você. Então, você vê aqui, ele já identificou para mim, né? Já disse que o meu distância focal é 1460 milímetros, com uma escala de 0,759 segundos de arco por pixel. Então, eu agora, eu chego aqui e dou uma sincronizada, né? Com o dito cujo aqui. Então, eu dou uma sincronizada aqui, ó. Tá? E agora, eu mando ele de volta para o 41. Ele andou um pouquinho, vocês ouviram aí o barulho, né? Aí, eu tiro uma nova fotografia em L. E vocês vão ver, então, uma foto já do aglomerado aberto, o Messier 41, que é um aglomerado aberto de estrelas, né? Então, a gente vai ver agora aqui, deve estar descendo daqui a pouquinho, esqueci de novo de pulsar para alta velocidade aqui. Ele vai descer a imagem do aglomerado aberto, tá? Eu vou tirar exposições bem pequenas, para não ter que mostrar para vocês a autoguiagem. Mas esse aqui é o aglomerado aberto, deixa eu abrir aqui ele aqui. Então, como eu tirei apenas 10 segundos de exposição, ele mostra para mim uma coisa bem com bastante ruído, né? Mas, para vocês terem uma ideia, eu vou tirar uma em R, né? Vou tirar uma fotografia em R, depois vou tirar uma fotografia em G e uma fotografia em B. Isso os programas fazem automaticamente para mim, por horas aqui, se eu quiser. Mas, quando eu tirar essas três fotografias em R, G e B, eu vou conseguir montar, então, uma imagem colorida desse aglomerado aberto. É bom lembrar que, na realidade, a gente não deve esquecer que 10 segundos é uma exposição bem curta, né? Então, a imagem não vai sair lá grande coisa, mas vocês vão ter uma ideia bem razoável do que é isso. Então, ele está baixando aqui agora a imagem R, né? Essa aqui é a imagem R. Eu vou mudar agora para G, né? Como ouviu aqui o barulho lá do filtro mudando. A gente está indo agora para G, né? E está tirando 10 segundos de exposição da G. E depois eu vou botar B e a gente vai, então, ver, a gente vai conseguir ver as cores das estrelas, né? Porque cada filtro desse, ele seleciona... Essa música de fundo é o Spotify, tá? Foi agora para o B, né? Então, o que acontece? Quando você seleciona com esses filtros, cada filtro desse tira foto só de uma determinada cor. Então, quando você junta o R, G e B, ele forma, então, a imagem colorida. Tem estrelas que são mais brilhantes num, menos brilhantes no outro, né? Então, aí a gente chega aqui, ó, e vai fazer uma combinação dela. Deixa eu primeiro alinhar todos os frames, né? Aí, feito o alinhamento dos frames, eu... Porque eu não estou com autoguiagem, então, ele não necessariamente alinha. Então, vou botar aqui um LRGB. Deixa eu mudar aqui para... Aqui vocês conseguem ver uma luz amarela, mas deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, tirando o L e botando só o RGB, para ver como é que fica aqui, ó. Vocês conseguem ver, ó, tem uma estrela vermelha aqui, percebe? Ó, amarela e tal, ó, azul, né? Aqui, ó, isso aqui é uma estrela azul, né? Então, a gente chega aqui, ó, e consegue mudar aqui. Aí vocês conseguem ver as cores das estrelas, né? Então, você vê aqui que tem uma estrela alaranjada, né? Uma estrela azulada aqui. E assim por diante. Bom, isso aqui é só um exemplo. A gente tira fotografias de... Que demoram muito tempo. Então, eu posso tirar aqui, por exemplo. Aí, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma... Vou abrir aqui uma foto que eu tirei da... Da galáxia de... Algumas galáxias em... Em virgem, né? Bom, deixa eu abrir aqui alguma que eu tenha tirado anteriormente aqui. Alguma coisa que não tenha tempo. Isso aqui era um objeto que eu estava caçando aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, por exemplo, essa... Essa aqui é de Messier 83, que é uma... É uma galáxia. Olha só que bonita. Essa galáxia aqui, eu tirei com... Vou botar na escala real da câmera, para vocês verem. A escala real da câmera é essa aqui, tá? Então, vocês veem que... A qualidade realmente é impressionante. Isso eu tirando aqui, ó. Essas aqui são outras galáxias, né? E isso aqui é eu tirando... Assim, de um lugar... É urbano, né? Esse aqui é só LRGB, não tem H-Alpha. Então, você... Eu teria aqui outras aqui que eu posso abrir para vocês. Por exemplo, aqui... Deixa eu ver aqui uma aqui. Eta Carina. Eu não sei essa aqui se está boa. Eta Carina, ó. É uma nebulosa também. A Eta Carina, muito bonita ela, né? Tem estrelas azuis, verdes, vermelhas e tal. Então, aqui deu para vocês terem uma ideia como é que funciona um Hit & Cretchen e como é que esse negócio funciona aqui, né? Bom, agora eu vou tentar posicionar o Midi de 10 polegadas, né? Com a Skywatcher AZ-AQ6 e aí vocês vão ter uma ideia melhor de como funciona isso aqui. Então, esse aqui, no caso, eu já conectei a montagem, né? Então, eu vou mandar ele para uma estrela aqui e vamos escolher alguma coisa aqui, tipo Sirius. Então, eu vou chegar aqui, botar catálogo, está Sirius. Sirius. E aí eu mando... Eu mando ela para lá. Aí agora a gente consegue escutar, né? A montagem aqui, ó. Ela se movendo com o telescópio, né? Para ainda apontar para Sirius, né? E com o espectroscópio. Eu mexi hoje à tarde nele, eu vou ter que refocar. Aí vocês vão ter uma ideia melhor. Bom, aqui eu voltei aqui para o Ritchie Cretchen, que eu resolvi montar, tirar umas fotografias para vocês verem como é que é na prática. Uma foto de uma galáxia tirada em tempo real. Essa aqui eu estou tirando da NGC 3190, que foi a galáxia que eu descobri a supernova na constelação do Leão. Então, aí ele está tirando um dark agora de 5 minutos de exposição. E daqui a algum tempo a gente volta aqui para ver essa imagem descendo a primeira delas. Agora que vocês têm uma ideia melhor, eu vou mandar tirar. Isso aqui eu estou tentando tirar um espectro de Sirius, né? Para focar ele, né? Eu vou trazer aqui a estrela para vocês verem. Então, eu vou descer ela aqui com o telescópio, controlando ele mais ou menos na mão aqui. Então, vamos lá. A gente vai descer ela mais ou menos aonde ela está no slit, né? Aí vocês vão ter uma ideia como é que ela aparece no espectroscópio, né? Então, se eu posicionar ela aqui corretamente. Ainda não está bem no foco, mas com essa estrela muito brilhante, a gente já vai conseguir ver alguma coisa aqui. Então, eu vou dar uma parada aqui, né? Acredito que aqui já dê para mostrar. Então, eu simplesmente mudo aqui. Vocês vão escutar o barulho ele entrando no modo de espectro, né? E vamos tirar uma exposição aqui de 5 segundos. E aí vocês vão ter uma ideia como é que é. Então, eu vou tirar 5 segundos de exposição. E deve aparecer uma risca horizontal, que é o espectro da estrela. Então, vamos ver se é isso que vai acontecer, ou se ela não está bem posicionada lá. Mas eu acredito que vá. Deve aparecer meio grosso, porque não está no foco, né? Mas vocês vão ter uma ideia. Ó, está lá. Então, o que acontece? A gente aqui pode dar uma olhada aqui, mais ou menos, né? Eu posso puxar, por exemplo, uma área dessa aqui. E ver o gráfico. Então, esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui é um espectro muito safado, muito aproximado. Porque a gente não está... Eu não estou aqui no foco. Exatamente, a estrela não está no foco, né? Então, o resultado é muito ruidoso, né? Como vocês podem ver. Eu vou ajustar isso aqui e a gente vai ver focos melhores daqui a pouco. Bom, aqui a gente já vai com 290 segundos de exposição. Então, deve descer a imagem. Vocês estão vendo que a guiagem aqui embaixo está legal, né? Então, a gente vai ver a imagem da galáxia descendo aqui com 5 minutos de exposição. Essa foto está sendo tirada exatamente agora, né? Então, a imagem vai aparecer aqui no L. Aí, depois eu vou tirando no RGB e o telescópio vai ficar fazendo isso durante muito tempo aqui, né? Aí, vamos ver como é que saiu lá. Então, olha aqui, ó. Já a galáxia aqui aparece aqui no centro. Vamos trabalhar aqui na... Na visualização, né? Do objeto. A gente consegue ver, então, já várias galáxias nesse campo. Então, essa galáxia que a gente está vendo aqui é a NGC 3190, aonde eu descobri a supernova, né? Ela está até meio estranha aqui. Olha só, a gente consegue ver aquela na escala real aqui da fotografia, que é imensa, né? Então, vocês conseguem ter uma ideia melhor aqui com as outras galáxias que tem nas redondezas. Isso aqui é uma galáxia, né? Aqui a gente tem uma outra galáxia que já está aparecendo as barras espirais dela aqui, ó. E essa aqui é a NGC 3190, que é a galáxia que eu descobri lá, a supernova, né? Então, aí a gente consegue, se eu diminuir aqui a escala, você vê a fotografia inteira como é que é. Aí você vê como é que a fotografia é imensa, né? Então, olha só, a fotografia é imensa, né? Então, a gente consegue ver muitos detalhes aqui. Então, aí deixa ele tirando as fotografias aqui, que depois, a gente no final da sessão, a gente vai montar uma fotografia colorida disso aí e ver como é que fica. Bom, aqui eu consegui pegar Sirius, né? Então, vamos tirar uma exposição aqui de dois segundos, deixa eu fechar as imagens. Essa aqui era a posição de Sirius aqui na câmera, sem estar no Slit, né? Eu já mudei do Slit, então agora vamos tirar uma exposição de dois segundos e ver o que aparece com o espectro aqui. Então, uma exposição de dois segundos com o espectro em toda a parte do visual da estrela Sirius, né? A temperatura está 10 abaixo de zero aqui nesse CD. Então, aqui a gente consegue visualizar, né? O espectro aqui embaixo, né? A câmera ainda não está perfeitamente no foco. Mas vocês conseguem ter uma ideia aqui, vou traçar o gráfico. E a gente vai identificar aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui essa região aqui, a chamada H-Alpha. Isso aqui, no caso, não é uma emissão, né? É uma linha de absorção. Então, você vê que falta. A gente consegue até ver aqui na imagem, né? Você vê aqui a falha, né? Que é a falta daqueles fótons naquela frequência. Isso é representado por esse buraco aqui, que é o H-Alpha. Isso aqui são absorções de água na atmosfera. Aqui você tem H-Beta, H-Gama e assim, vai embora. São as outras linhas da série de Balmer, né? Então, isso aqui é para vocês terem uma ideia. Isso aqui é um espectro feito rápido, aqui meio fora de foco de Sirius. Para vocês terem uma ideia como é que é trabalhar com esse telescópio de 10 polegadas e com o DS-S7 da S-Big, que é o espectroscópio, né? Bom, aqui eu já posicionei corretamente a estrela aqui, como vocês podem ver. Aqui vocês conseguem ver as fendas, né? Ela está super exposta, né? Então, vou tentar diminuir um pouco aqui a exposição para um segundo só de exposição. Mas vocês já conseguem ver aqui, H-Alpha, H-Beta, H-Gama, H-Delta. Então, vocês conseguem ver claramente como que está posicionado, né? Então, deixa eu só fechar aqui. É, perfeito. Então, aqui vocês já conseguem ver exatamente. Isso aqui é a componente da água. Aqui é H-Alpha, H-Beta, H-Gama, H-Delta e assim por diante. Depois de você identificar isso aqui, você consegue ver todas as linhas da série Balmer aqui, da estrela Sirius, né? Isso com exposição de um segundo, ele já satura o CCD, né? Bem, acabou que eu vi um aviso de uma supernova aqui, que tinha aparecido hoje à tarde. Aí eu resolvi tirar a fotografia ao invés disso. Então, a gente consegue ver aqui, ó, claramente a supernova, né? Nessa galáxia chamada IC893. Eu acabei de mandar, então, essa imagem para o pesquisador que descobriu e para um catálogo de supernovas lá, né? Para eles verem que realmente a estrela está lá, né? Uma estrela brilhante, quase do brilho do núcleo da galáxia. Essa supernova é dessa galáxia aí que vocês estão vendo aí. Bom, então é isso. A noite terminou hoje aqui, não terminou tarde, são dez e meia da noite. Eu vou ter que dormir agora, mas aí vocês têm uma ideia, então, de como é que é feito o trabalho aqui, né?